Um de vocês tá afim de experimentar um tubinho bem gay? Tubo bem? Bem gay Bem gay? É Ai, velho Tubinho bem gay? É, mano Você tá com a sua furada aí pra nós? É, vou curar vocês aquele creminho branco, quente Bem gay Não, fora, mano Na moral, velho Não, não tem que ser interessado Vamos ali no cantinho que eu vou curar vocês Com o creminho branco, bem gay Não, tem negócio de quentinho aqui, não Deixa eu falar, velho Seus problemas acabaram Vamos ali no cantinho que eu vou te curar com uma bem gay aqui Não, rapidão, a gente vai ali, mano Só queima um pouco, mas é anestésico, tá ligado? De boa Não tem como curar minha doença, bagulho Não, mano, tô Vamos ali no cantinho que eu vou te aplicar o bem gay ali Uma pomadinha, um creminho bem gay Algum de vocês três aí quer experimentar um bem gay? Não, não, não Obrigado Um bem gay Pode usar Vou curar vocês aquele creminho branco, quente É Bem gay Na moral, vamos ali no cantinho Caralho, chega que a gente tá bem agrado, ó Vou aplicar o creminho em vocês ali Bem gay É, bem gay Pode usar Vou te mostrar o tubo aqui, aí você analisa o produto Na moral, mano Eu sou gay, eu não tenho doença Não, mas quem tá falando de ser gay, velho Eu tô falando Falando que não tem... esse posto não tem cura, né, né, não tem... Você não quer um bem gay de graça, não? Pô, você tem cara de quem curte, mano Tô com o tubo bem gay aqui, mano Aqui, mano E aí, vamos ali no cantinho que eu vou te passar um creminho bem gay Na moral No começo ele queima um pouco, mas depois alivia, pô Não, não, obrigada Pô, um bem gay, velho Não, não, obrigada Tranquilo, mano? Firmeza? Tô vendo que você tá deitadão aí de boa Tá afim de experimentar um tubinho bem gay, não? Não, 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 tô tranquilo, pô É? É É bom, pô, vocês que passam sentado o dia inteiro É bom pra dar uma anestesiada É, vai pra dar uma... Se parece gostar, irmão, creminho bem gay É, parceiro, o negócio é o seguinte Ou se eu deixar aplicar em você, eu sei que vai apertar o tubo, mano Tô com um tubinho aqui, bem gay Tá afim de experimentar, não? Na moral, mano, vamos ali Só um cigarro mesmo Tá passei mal com o bagulho, até que ele dá um tiro agora Não, cê é louco É brincadeira Só um bem gay aqui, pô Eu já passei mal umas duas vezes que eu fiz isso aí Mas é aqui, ó, é uma pomada nova É tipo gelol, tá ligado? Bem gay, eu tô oferecendo essa amostra grátis aqui Cara... Tô como representante, tá ligado? Aí eles... Tô com um 100 desse aqui de amostra grátis Eu tô distribuindo aí hoje Deu um susto, hein? Assustou, pô? Tô achando que eu ia sacar uma peça aqui, mano? Do lado da polícia assim, velho Aqui, ó, bem gay É tipo gelol, tá ligado? É uma pomada nova aí que tá chegando no Brasil, tá ligado? A gente tá oferecendo uma amostra aqui Vendo que cê trampa aí Trabalho pesado e tal Achou que era outra coisa, pô? Caralho, esse cara tá todo de pegadinha pra cá, tio Não é possível Não sorri pra câmera ali, que é uma pegadinha, né? Pô, céu Caralho, por aí chega, ó, acorda aí, mano Ó, que é o tubo do bem gay, mete a mão no mundo Olha, esse cara tá tirando Que o nome é esquisito, né? É, não Já associa outra coisa Mas tô falando aqui, ó Aqui, ó, creminho branco, quente, bem gay, pô Vamos ali no canto que eu vou aplicar em você, pô A gente tá gravando uma pegadinha Eu fiz com o seu brother ali, ele falou pra eu vir fazer com você também Tava se coçando pra ir ali, né, aplicar o bem gay É não, boy, brigadão, né? Deixa eu falar, ó, tem uma câmera ali, a gente tá gravando uma pegadinha pro YouTube, ó É uma brincadeira, é uma trocadilha, tá ligado? A intenção é justamente confundir as pessoas, entendeu? É doido! E aí E aí E aí E aí E aí